E aí galerinha, salve salve para todos, galerinha eu estou aqui, sou o Nil do Frog E para contar para vocês, estou sem conteúdo de moto, estou aqui para fazer o vlog agora com os caminhões, beleza? Os caminhoneiros do Brasil aí inteiro, então galerinha, vou ficar nas BR gravando caminhões, motos, beleza? Nesse final de semana, e é nóis moleque, se você gostar dos vídeos, deixa o seu like, compartilha com seus amigos Nunca deixe de se inscrever nesse canal, se você nunca foi inscrito, beleza? E não se descreve não, beleza? Que daqui para o final do ano, vai ter conteúdo para vocês Então fica aí com o meu vídeo Música 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 Então galerinha, isso vai ser o conteúdo do canal agora Daqui para frente, daqui para o final do ano, vai ter conteúdos novos para vocês, beleza? Sobre moto, sobre caminhão É como eu botei o nome desse canal aqui, Nil do Frog Foi para dizer que é vlog de tudo, beleza? Então galerinha, então salve salve para todos que assistem o canal Que Deus abençoe e obrigado por estar assistindo os meus vídeos Que o canal está crescendo mais e mais e mais, beleza? Então obrigado, que Deus abençoe, valeu e fui!